O novo Jeep Compass 2022 com facelift, novo interior e o novo motor 270 Turbo Flex fabricado no Brasil teve suas imagens oficiais divulgadas no último dia 5 de abril de 2021, porém, exclusivamente imagens da versão comemorativa aos 80 anos. Neste vídeo nós vamos mostrar as imagens da versão Trailhawk, da versão S e da versão Limited, que são modelos europeus, porém, o modelo brasileiro será praticamente idêntico e essas versões aqui no Brasil devem ser divulgadas ao longo dos próximos dias. Então, neste vídeo, vamos mostrar estes detalhes, porém, antes, eu gostaria de pedir para quem está assistindo que dê um like no vídeo, que nos ajuda bastante a ampliar a divulgação desse trabalho e, caso você não seja inscrito, eu peço que se inscreva no canal e ative o sininho para ser notificado de todas as novidades do setor automotivo. Então, neste vídeo, nós estamos mostrando detalhes das versões S, Trailhawk, essa versão que está sendo mostrada nas imagens agora, é a versão top de linha Trailhawk, também aqui no Brasil, que essa configuração já com o novo interior e o facelift, no modelo brasileiro, será praticamente idêntico à versão europeia. E também, no mercado europeu, a configuração comemorativa aos 80 anos da Jeep, que é a versão 80 anos, é essa que está sendo mostrada nas imagens no Brasil, já está sendo vendido a R$ 163 mil, já teve mil unidades encomendadas. E esse modelo Jeep Compass, tanto na Europa quanto no Brasil, é um modelo que, no mercado europeu, ele responde por 40% das vendas de modelos Jeep no mercado europeu, ou seja, é um modelo extremamente importante e lá ele tem uma característica ainda, que é o fato de a configuração híbrida plug-in também responder por mais de 40% das vendas, o que é um modelo bem mais econômico. Essa configuração híbrida plug-in, ela chegará ao mercado brasileiro aí no final de 2021, importada da Europa, os preços devem circular entre R$ 270 mil e R$ 300 mil, dependendo da configuração. Porém, esteticamente, não há grandes alterações em relação às versões híbrida plug-in e às configurações térmicas, e neste vídeo a gente está mostrando, então, essas versões, a estética do novo Compass 2022 ficou realmente com um design mais refinado e distinto, porém mantendo o DNA típico da Jeep e também trazendo identidade com o modelo anterior, que foi lançado inicialmente em 2017. Então, essa nova configuração do Jeep Compass, ele ficou bem mais sofisticado, tem uma nova assinatura visual na dianteira, porém, é preciso reconhecer que as mudanças são bastante discretas. Além dessa nova assinatura visual, uma nova grade um pouco diferenciada, também novas entradas de ar e o novo farol, há também novas rodas que têm um design diferenciado e na traseira apenas as lanteras mantiveram o mesmo formato, porém, ganharam inovações em termos de sistemas de posicionamento interno e também são totalmente de LED. As novidades no mercado europeu são em termos de sistemas de assistência à condução, ele passa a incorporar aí também uma nova suite de tecnologias de assistência à condução, que pode parar o carro também e pode manter o carro com o piloto automático adaptativo, não só ele mantém velocidade, como ele também deixa o carro centralizado na pista. Uma das novidades também no novo Jeep Compass 2022 é exatamente o interior, que ficou realmente bastante mais sofisticado. A cabine é completamente nova, ela foi projetada para melhorar o conforto e a vida a bordo e também ela traz aí uma experiência de direção urbana mais inteligente. Então, os principais destaques do novo Compass 2022 é um novo painel, também digital, um painel de instrumentos Full HD com tela de 10,25 polegadas, um novo sistema de informação e entretenimento YouConnect de última geração com telas sensíveis ao toque, no mercado europeu está disponível em duas versões, ou de 8,4 polegadas ou de 10,1 polegadas. Então, o layout interior do painel também ficou bem mais sofisticado, dando um aspecto mais premium para esse modelo, que também ele tem aí uma característica mais urbana. Então, com essa atualização estética do novo Jeep Compass 2022, a Jeep produziu para esse modelo um visual mais refinado, sem deixar sua característica Jeep off-road, mas ele traz aí um aspecto realmente mais urbano, então mais focado em utilização urbana e menos focada em utilização off-road. Eles estão mostrando aí o funcionamento do sistema de condução autônoma do novo Jeep, é um nível, um sistema de condução autônoma nível 2 e, evidentemente, esse modelo aí é uma versão híbrida plug-in, vem com uma bateria de 11,2 kWh, que permite que, uma vez totalmente carregada, que você possa circular com o seu Jeep de forma totalmente elétrica por até 50 km em utilização urbana. Porém, essa configuração, ela estará disponível no mercado brasileiro apenas no final de 2021, ele chegará importado da Europa nessas configurações Limited e também na Trailhawk. Agora, esteticamente, agora uma visão noturna, a gente pode observar aí o sistema de assinatura visual diferenciada. E o interior, novamente, o interior do novo Jeep Compass, e aí uma visão mais ampla, ele tem aí um painel realmente com o visual mais horizontalizado, ele trouxe a Central de Informação e Entretenimento. Além de ser de maiores dimensões, ela foi mais elevada, então, facilitando a visualização do motorista. Esse novo Jeep Compass 2022, também no mercado europeu, ele está sendo oferecido nessa configuração da série especial 80 anos, que é comemorativa ao aniversário de 80 anos da Jeep. Então, tanto aqui no Brasil quanto no mercado europeu, essa série especial está sendo lançada com uma série de atrativos em termos de recursos, de equipamentos e de preço. Aqui, como a gente já disse, no mercado brasileiro, ela estreia o novo motor, o motor 270 turbo com 180 cavalos, 270 Nm de torque aqui no Brasil, exclusivamente com transmissão automática de 6 velocidades. Esse motor já tinha sido estreado nos jips vendidos no mercado europeu em 2019, e agora ele chega no mercado brasileiro, e esse novo motor 2.0 turbo flex com a transmissão automática tende a produzir um deslocamento de preferência dentro do Jeep. A gente sabe que, até agora, o Jeep Compass, ele tinha aí um mix de vendas 50% flex, 50% diesel, porque muitas pessoas optavam pela configuração 2.0 turbo diesel com tração integral, que é um modelo bem mais caro, porém, ele era mais econômico e oferecia também mais torque. Em relação à configuração flex, que adotava um motor 2.0, algo ineficiente e com pouca potência para o nível de peso desse modelo. Para efeito de comparação, o modelo 2.0 flex anterior, vendido aí até 2020, tinha cerca de 200 Nm de torque. O novo motor 1.3 turbo flex, que está sendo denominado 270 turbo, ele tem 270 Nm de torque, então, um ganho em termos de torque aí superior a quase 40%, tem bem mais potência, agora 180 cavalos. Então, deve ocorrer aí um deslocamento da preferência dos consumidores da configuração diesel para a configuração flex. Não se sabe exatamente em qual nível, mas essa preferência acontecerá por conta que essa configuração flex agora, do novo Jeep Compass 2022 no Brasil, ela oferecerá um bom desempenho, um desempenho adequado para esse modelo, também um consumo significativamente inferior, porém, apenas na versão com tração dianteira. Esse novo motor 2.0 turbo flex com transmissão automático, ele vem exclusivamente com tração dianteira, quem aí deseja a configuração com tração integral 4x4, ainda terá que optar pelo novo Jeep Compass 2022, aí na configuração diesel, 2.0 turbo diesel, que em termos de mecânica não terá alterações, e a Jeep, ela estava planejando iniciar as vendas do 2.0 turbo diesel no mercado brasileiro, já com facelift e novo interior apenas em julho, mas ela deve antecipar por conta do grande sucesso que teve a configuração flex. Além disso, no final do ano, chegará a nova versão plug-in híbrida do Jeep Compass, aí com um sistema de tração 4x4, porém, já com o motor 270 turbo flex. Não será exatamente o 270 turbo flex, porque é um motor que vem importado da Europa, então, é basicamente o mesmo motor 270 AT, porém, não será flex. Porém, ele trará um sistema de tração integral, mas totalmente diferenciado em relação ao sistema de tração integral do diesel. Será o tração integral 4XE. É um sistema de tração integral que ele não tem eixo cardan por conta que ele adota um sistema de tração dianteira convencional do motor térmico, então, motor 270 turbo, acionando as rodas dianteiras, e dois motores síncronos elétricos alocados no eixo traseiro. Então, por meio do sistema de gerenciamento do carro, ele aciona esses dois motores elétricos na traseira, e você tem um sistema de tração integral, que é denominado aí sistema de tração integral 4XE, totalmente diferenciado em relação ao sistema de tração integral, que é utilizado no caso do Jeep Compass 2.0 turbo diesel, que é vendido no Brasil. Então, uma opção aí bem mais eficiente. Então, esse novo Jeep Compass 2022, no mercado europeu, ele também recebeu aí inovações em termos de sistemas de condução, e esteticamente, realmente, ficou bem mais agradável. A gente pode observar que essa configuração, que é a série especial comemorativa dos 80 anos, ela está mais distinta, com um aspecto mais requintado, tende a reforçar esse aspecto urbano do novo Jeep Compass no mercado brasileiro, modelo que é líder de vendas até agora, é um modelo que frequentemente, no mercado brasileiro, ele frequenta, ele está sempre entre os 10 modelos mais vendidos. Essa atualização deve ganhar um grande impulso pelo novo motor turbo flex, ou seja, oferece aí consumo e desempenho adequado por um preço significativamente inferior em relação ao modelo diesel, e também um aspecto interno bem mais sofisticado. Então, o Jeep Compass, ele vem se preparando para essa nova concorrência no segmento de SUVs intermediários, principalmente agora com a chegada do novo Toyota Corolla Cross e também do Volkswagen Taos. Então, esse é o novo Jeep Compass 2022 nas versões S, Trailhawk e também na 80 anos do mercado europeu. e também na 80 anos do mercado europeu. E aí e aí Legenda por Sônia Ruberti